Boa rapaz, foguinha boa, né? Tá mesmo, rapaz, a noite tá bonita. Epa, peraí, vem vindo um rapaz ali, ó. Opa, e aí, rapaziada? Opa, chega pra cá. E aí, não tô acostumado de ver você por essa região aqui? Ah, só de São Paulo. Ah, meu Deus. Ah, tô aqui que eu vim dar uma volta por aqui, que todo dia de manhã eu acordo, eu ligo o rádio, sabe? Escuto falando sobre o vinho, sobre a natureza, sobre o vinho. Tô bem informado sobre isso aí. É, eu vou te informar, rapaz. O São Paulo tá uma poluição danada, meu. Ah, mesmo. Fica com mais então, vai. Vou explicar pra vocês. Acordo logo cedo, ligo o rádio para ouvir Sobre a nossa mata que o homem quer destruir O desmatamento e a queima das florestas O garipo clandestino logo mais no que nos resta Só nos resta ela em nossas lembranças De uma terra doce, cheia de esperança Sobre os índios que são frutos da natureza Que é o fogo, o homem acaba com sua beleza E os frutos da terra e o peixe do mar Um arco-íris escuro que não se pode brilhar A poluição em nosso meio ambiente Pela queima das matas e as crianças doentes Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Alemães ameaçados pela sua extinção Caçadores exterminam a fauna dessa nação Amazônia eu pergunto como você será Se a febre do homem só pensa em te devastar Crianças vivendo nesse mundo de cão O maior ocupado é o homem suar em gratidão Cara, pense no que eu digo com muita atenção Porque amanhã seremos parte desta nossa nação Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são A terra que Deus nos deu para amar Que é o pouco o homem com ela pode acabar Amigo, eu pergunto agora para você Como será o futuro em ele sobreviver Crianças vivendo nesse mundo de cão O maior ocupado é o homem suar em gratidão Cara, pense no que eu digo com muita atenção Porque amanhã seremos parte desta nossa nação Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Em suas jolas ele prende esses animais A extinção dessa espécie aumenta mais E mais quando algum morre queimado pela devastação Só poucas áreas verdes existentes na nação Onde o verde das matas está se acabando O amarelo do ouro já não está brilhando E o azul do céu escuro na poluição E o branco da paz inexistente na nação Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Verde, amarelo, azul e branco Foram fruto das vidas que hoje destruídas são Nunca mais será visto por eles Ô meu amigo, obrigado pela informação Você falou pra nós Nós estamos aqui nesse mundão de meu Deus Não sabe de nada Vou informar, né? Então dá uma lenda pra fogueira aí Opa, cuidado, cabraza aí Opa, cabraza aí Opa, cabraza aí Eu sou o MC Filco, eu estou junto com o MC Squash Nós somos do grupo União Break Rápido Somos da região do Sapopemba Lá na Zona Leste Lá na Zona Leste Lá na Zona Leste